GUDURO 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 Você vai assim, 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 você vai assim Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim Quantas mãos passaram, é a bruxa, futuro Bahia, desse jeito o nosso jeito Olha só Vem de Luanda, hip de Angola, Laquina, Bahia já virou moda, dança africana, pontei na roda, vixe Maria é coisa nova Isso não é rap, isso não é samba, essa mania, vem de Luanda Isso não é rap, isso não é samba, essa mania, vem de Luanda, joga pra cima Você vai assim, você vai assim, você vai assim Cultura, cultura, cultura Cultura, cultura, cultura